Olá, eu sou o doutor Domínio Soares, fisioterapeuta osteopata aqui da clínica Espaço Osteo Rehabilite e hoje a gente vai abordar sobre a osteopatia pediátrica. Osteopatia pediátrica é uma das especialidades da osteopatia no qual a gente vai cuidar de bebês, recém-nascidos, crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, no qual são temas mais específicos para bebês e crianças, tratando refluxo, cólicas, dores. O papel do osteopata pediátrico é identificar e diagnosticar possíveis lesões que podem aparecer futuramente, no qual bebês no parto podem ter uma deformidade no crânio devido à posição que ficou na gestação ou durante o parto, no qual a gente vai diagnosticar aqueles ossinhos que estão fora da funcionalidade, que podem gerar dores como cólicas e dores no corpo. fazendo um papel primário, a osteopatia vai diagnosticar, fazendo com que você gaste menos, você não evite tomar medicamentos por muito tempo, no qual pode desenvolver outras patologias. Então, a gente vai prevenir que lesões apareçam. A osteoreabilite, ela encontra-se no centro da cidade e estaremos prontos para lhe ajudar. Osteoreabilite é equilíbrio para o corpo e para a mente.